Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mil caminhonetes adquiridas pelo Ministério da Saúde vão ajudar os municípios a combater o mosquito Aedes aegypti. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de anúncio da aquisição dos veículos no Palácio do Planalto. Com a temporada de chuvas em várias regiões do Brasil, cresce o risco da proliferação de um conhecido vilão, o mosquito Aedes aegypti. Transmissor de doenças como zika, dengue e chikungunya, esse mosquito se multiplica em recipientes com água parada, como latas e garrafas vazias. De janeiro até 3 de dezembro deste ano, mais de 241 mil pessoas foram notificadas com dengue em todo o país. De chikungunya, foram mais de 84 mil casos e de zika, cerca de 8 mil pessoas. Neste ano, 96% das cidades brasileiras fizeram algum levantamento do Aedes, como Lira, índice de infestação do mosquito. E apontou que mais de 52% das cidades estão em situação satisfatória, mais de 37% em alerta e 10% em situação de risco. O Ministério da Saúde tem garantido ações nos estados e municípios. Em 2017, foram repassados quase 2 bilhões de reais em recursos para as ações de vigilância em saúde, incluindo o combate ao mosquito Aedes, valor semelhante ao que está sendo aplicado neste ano. Nesta quarta-feira, o governo federal entregou mil caminhonetes aos municípios para combater o mosquito. Os veículos serão entregues para todas as regiões do Brasil. Só a queda das doenças revela bem a atividade governamental. Naturalmente, atividade federal conectada com os municípios, com os estados, com o Distrito Federal. Este é o momento, penso eu, de comemoração, porque significa que os municípios brasileiros estão recebendo material, estão recebendo veículos para trabalhar pelo povo municipal. Também foi lançado o sistema integrado de controle de vetores do mosquito Aedes aegypti, que a partir do ano que vem vai poder detalhar em tempo real o monitoramento de doença nos estados e municípios. Hoje, nós fazemos a pesquisa baseada no levantamento que a cidade faz e encaminha ao Ministério. Isso é feito em alguns meses do ano. Agora, com a disponibilidade deste serviço, nós teremos a capacidade de ir monitorando diariamente a presença do mosquito, a presença da doença e aí apoiarmos e trazermos mais segurança à nossa população. O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que trata do Fundo Nacional de Segurança Pública. Com isso, parte dos recursos arrecadados com as loterias vai ser destinada para segurança pública, esporte e cultura. O ministro Raul Jugman comentou a importância de ter recursos permanentes para o setor de segurança. A sanção no Palácio do Planalto transformou em lei uma medida provisória assinada em julho deste ano. A medida prevê que parte dos recursos arrecadados pela Loteria da Caixa Econômica Federal sejam destinados para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Ainda de acordo com a lei, esporte e cultura também vão receber verba arrecadada com as loterias. Vocês vejam que, na verdade, nós estamos apanhando estas verbas que vão para a segurança pública sem desmerecer as verbas que vão para esportes e cultura. Com a sanção da lei pela primeira vez, a segurança pública vai contar com recursos permanentes. A expectativa é que 4 bilhões e 200 milhões de reais sejam destinados para a segurança dos estados e municípios em 2022. Criar recursos permanentes, vinculados, progressivos, crescentes para a segurança pública, que é a medida provisória 846 transformada em lei. Nunca, nunca, nunca o poder central e nós dispusemos disso. O senhor fez uma redistribuição que, preservando as conquistas da cultura do saleitão, preservando a cultura do senhor ministro, dos esportes, trouxe recursos que vão permitir, no próximo ano, 2 bilhões de reais para investimento em segurança pública. O investimento total de segurança pública na área de investimento é de 6 bilhões. Só para o ano serão 2. No ano seguinte serão 3 e um ano mais serão 4 bilhões de reais. Isso representa uma enorme e permanente conquista, porque isso também é lei que nos foi dada pelo Congresso Nacional. Só neste ano, a segurança pública recebeu mais de 580 milhões de reais em recursos adicionais. A ideia é que 20% da verba prevista nesta lei seja destinada ao Programa de Qualidade de Vida dos Profissionais da Segurança Pública. A verba pode ser usada para programas habitacionais e de assistência de saúde para esses profissionais. Ainda durante a solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer falou sobre a atuação do governo federal para reforçar a segurança pública no país e citou a criação neste ano do Ministério e do Sistema Único de Segurança Pública. Sem invadir as competências constitucionais atribuídas aos Estados Federados, nós pudemos coordenar, integrar todo o setor de segurança pública no nosso país. Em primeiro lugar, criando o Ministério, mas em seguida criando o Sistema Único de Segurança Pública no nosso país. E nós todos sabemos que muitas operações integradas foram feitas ao longo deste curto período e com resultados extraordinários. E a segurança pública também foi tema de um encontro entre governadores aqui em Brasília. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o atual ministro Raul Jugman ouviram as propostas de 22 governadores eleitos e dois vices, que foram reunidas em uma carta conjunta. Entre as sugestões estão ações mais efetivas de proteção às fronteiras para evitar a entrada de drogas e armas no país e mais investimento em presídios. Mais de 7 bilhões de reais retornaram aos cofres públicos este ano, resultado de ações de combate à corrupção promovidas pelo governo federal. O número faz parte de um balanço divulgado hoje pela CGU, a Controladoria Geral da União. Considerando o valor acumulado entre os anos de 2012 a 2018, a economia efetiva chega a mais de 29 bilhões de reais. Os atos de corrupção foram responsáveis por 65% das exonerações de servidores federais em 2018. No total, 566 funcionários foram demitidos após processos administrativos. Os números foram divulgados hoje na solenidade que comemorou o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Em 2018, as ações de controle interno recuperaram 7 bilhões e 200 milhões de reais para os cofres públicos. Só no INSS foram 5 bilhões e 800 milhões de reais economizados, com o cancelamento de 98 mil benefícios pagos a pessoas já falecidas. Para o ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Wagner de Campos Rosário, os resultados refletem as atuações dos mecanismos de controle dos gastos públicos. O Comitê de Política Monetária, Copom, decidiu manter a taxa básica de juros do país em 6,5% ao ano. De acordo com o Copom, a decisão foi tomada em razão da recuperação gradual da economia, evidenciada pelos recentes indicadores econômicos. Mas também pelo cenário externo, que de acordo com o Comitê, permanece desafiador para economias emergentes como o Brasil. Com 6,5%, a Selic está no menor patamar desde o início do regime de metas para a inflação, adotado em 1999. Um reconhecimento a quem contribuiu para o desenvolvimento do país. A Ordem Nacional Barão de Mauá, criada em outubro deste ano, foi entregue numa solenidade no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer foi homenageado com a Ordem Nacional Barão de Mauá, condecoração brasileira que prestigia pessoas físicas ou jurídicas que tenham contribuído para o desenvolvimento do país. Como o nome já diz, a condecoração é uma homenagem ao Barão de Mauá. O gaúcho Irineu Evangelista de Souza foi industrial, político e diplomata, e deu início à indústria naval brasileira e também à primeira ferrovia. Inspirado pelo dinamismo do Barão de Mauá, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços definiu como sua missão fundamental, norteadora de sua atuação, promover políticas públicas que estimulem o setor produtivo e alavanquem o desenvolvimento econômico do Brasil. A condecoração sancionada em outubro passado pelo presidente Michel Temer foi entregue a 59 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do setor produtivo brasileiro, entre eles o empresário Jorge Gerdau. O prêmio é muito importante porque eu estou convicto de que a relação da sociedade civil com o mundo político é decisivo para a equação de desenvolvimento econômico do país, né? Porque o entendimento das necessidades do empresariado, da sociedade, né? Nesse diálogo é muito importante. Em seu discurso, o presidente Temer fez um balanço de seu governo e ações que ajudaram o país a se desenvolver. Isto é fruto só de alguém que salvou a pátria? Não. É alguém que chegou e obedeceu a processos anteriores que se iniciaram lá na Constituição de 1988. Então, nós temos que enaltecer este processo democrático em que as pessoas não tentam destruir o que foi feito no passado, mas, ao contrário, buscam aprimorá-los. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-98-67-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.